Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e a gente vai falar hoje daquela marca que vocês sempre amam por aqui Joconda Porto, uma marca de atacado que manda pra todo o Brasil e tá com uns looks maravilhosos Olha esse gente, verão chegando, primavera, verão, nada como um ombro fresquinho nessa tonalidade que tá super em alta Que é esse verde, com essa t-shirt, ó, estampa exclusiva, uma peça linda, olha o caimento dessa saia no porto Gente, olha isso, como ficou maravilhoso, olha que graça E aí eu coloquei a sandália exatamente no mesmo tom, olha essa sandália, a sandália também maravilhosa, né? Da Los Sapatos, a Mayara me mandou, depois eu vou deixar o contato também na descrição do vídeo pra vocês verem Porque ficou super linda, nos pés tem de várias coisas, demais, né? Maravilhoso, quer saber onde tem varejo pra vocês? É só clicar no link na descrição desse vídeo Mas peraí que eu vou trocar de roupa porque tem muito mais coisa da Joconda, peraí Vamos falar agora daquele vestido mais elegante, de renda, especial pra uma ocasião, pra uma santa ceia, pra um culto especial, pra um aniversário Uma peça clara, gente, num tom nude, olha que graça, todo corradinho Esse vestido, ele tem um detalhe de manga, ó, mais sino e ele tem uma renda entre meio, uma renda chantilly em cima dessa renda Essa renda aqui vem um leve alastando, uma renda bem macia, pra você ficar super elegante Dentro aí de uma proposta mais social, bem bacana pra você arrasar de jogando a cor Vamos falar agora desse vestido, olha que graça, gente Renda entre meio, com um tule, o tule tá super em alta Verde é uma cor que tá muito em alta Aqui a gente tem uma brincadeira da renda, uma coisa bem leve, sabe aquela peça fluida Bem verãozinho aí pra você usar, sem medo de ser feliz, porque ele é super elegante, gente Olha que graça que ficou no corpo Vamos falar agora desse vestido mais longo A cara da primavera-verão leve, uma viscose bem fininha Com abertura frontal, cinturinha marcada E marias que tá dando uma leveza na peça Manguinha mais bufante, mais princess E ele vem com o vestido por baixo, pra não ficar transparente, gente Olha que graça de peça, pra você usar de rasteirinha, final de ano Dá até pra usar abertinho como saidinha de praia, fica muito bacana Lindo, né? Lembrando que é atacado e valente pra você E pra gente finalizar esse vídeo da Joconda, vamos agora com conjunto Eu sempre falo pra vocês que os conjuntos multiplicam aí os looks dentro do nosso armário Aqui, gente, a gente tem duas peças lisas O que facilita ainda mais essas combinações Eu tô com uma camisa de manga curta, bem utilitária Essa tendência que tá super em alta, ó Pode ver que até o martingale dessas peças mais utilitárias Bolsos mais largos Cintura, marcada, enfim Toda essa proposta de tendência você consegue usar junta ou separada Você coloca uma camisa branca, uma t-shirt aqui Usa essa camisa aberta em cima de uma t-shirt Uma saia jeans, em cima de um look que às vezes regata Você pode jogar uma camisa por cima e fica muito legal Então são ideias pra você usar e abusar de um conjunto Esse look, gente, ele tá uma graça Uma sainha com comprimento pouquinho no joelho Olha que lindo que ficou no corpo Eu tô usando fechada por dentro Mas aqui se eu quisesse usar ela abertinha com uma blusinha por baixo Também ficaria super bacana Essa tendência dos conjuntos virem lisos Tá muito em alta E aqui a gente tem um tecido bem gostoso Que tem um pouquinho de alaçana Então ele te abraça Muito legal essa ideia da Japona Pouca Você que amou A tapada varia de manda pra todo o Brasil Eu tô usando o tamanho Na maioria das peças eu usei o GG Algumas eu usei o G Mas eles atendem pra vocês Mandam medidas pra vocês saberem como funciona É só entrar em contato através do link Que eu tô deixando na descrição do vídeo E aqui tá a rede social Caso você queira seguir já ficar por dentro de tudo que eles postam Beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau